A Madeplast, a Natur Pizos e a revista Casa Sul promoveram um encontro com arquitetos e designers para falar sobre projetos sustentáveis. Como palestrante, foi convidado o arquiteto Eloy Casagrande, professor e coordenador do Escritório Verde da Universidade Técnica Federal do Paraná. Acompanhe. A Madeplast está realizando, em parceria com a Casa Sul e com a própria Natur Pizos, o evento Café com Sustentabilidade. Nós estamos aqui mostrando os nossos produtos, os produtos da Madeplast, que é uma madeira ecológica 100% sustentável, que tem tudo a ver com esse tema. E a madeira ecológica é apropriada para ambientes externos que têm esse quê de sustentabilidade com rusticidade e também sofisticação. Então, para a gente, é importante rosicletar, trabalhando em parceria com vocês nesse evento para poder mostrar para os arquitetos essa inovação que é a madeira ecológica. Aqui na Natur Pizos, a Madeplast trabalha com a linha completa de decks. Tem um deck básico, corrente ao chão, que é da linha Tefé. O deck Aitá, que é um deck que depende de projetos. E esse projeto pode ser feito aqui pela própria equipe da Natur Pizos, que é o deck Aitá. Já é um deck mais voltado para banheiras, decks elevados, pieres e também revestimento de fachada, que é o revestimento da linha Mandi, que vocês podem também ver aqui fora no show Mundo da Natur Pizos, onde tem a placa da Madeplast informando. Qual é o grande diferencial que você acha desse material? O grande diferencial é a própria sustentabilidade do produto. A madeira ecológica tem 30% de plástico e 70% de madeira e aditivos, o que confere ao produto uma durabilidade muito grande. A madeira ecológica tem garantia rosiclé de 10 anos no mercado, então é uma garantia única aqui no Brasil. E a gente pode constatar que é um custo-benefício muito interessante, porque é um produto que não se degrada com a ação do tempo, pode pegar chuva, sol, maresia, e ele fica em perfeito estado, mesmo depois de aplicado por anos. A importância de um evento como esse, de hoje, é justamente porque os arquitetos precisam muito das informações das indústrias de materiais. Não adianta a indústria dizer para a gente meu produto é verde. O importante é a indústria mostrar por que ele é verde, como é que ele é produzido, quais são as características técnicas, quanto que ele tem de produto reciclado. Então, isso é importante para o arquiteto poder especificar. Por isso que eu acho que esse evento realmente é muito importante, porque é um movimento da indústria em nos mostrar as características desses materiais. E, claro, até os materiais é algo que realmente os arquitetos carecem muito. A gente precisa ainda de muita informação da indústria de materiais para poder aplicar com mais propriedade nos projetos. Hoje nós apresentamos no Café com Sustentabilidade o projeto do Escritório Verde da Universidade Tecnológica, que incorpora e integra as tecnologias e os materiais sustentáveis disponíveis no mercado para o profissional que deseja fazer uma construção com os princípios de sustentabilidade. Hoje as tecnologias disponíveis no mercado são muitas, tanto dos materiais que apresentam-se como ecológicos, até as tecnologias mais sustentáveis. Por exemplo, temos a energia solar fotovoltaica, hoje já que permite você fazer a conexão direto na rede, através de um sistema onde você tem a energia sedenta, voltando para a rede e trocando isso por crédito, através de uma legislação que começou a partir desse ano. Temos também, por exemplo, o sistema e coleta de uso de água de chuva, que até faz parte da legislação de Curitiba. Temos o produto da Madplast, por exemplo, que é a madeira plástica, que além de aproveitar um resíduo, ela tem uma redução da emissão desses resíduos e tem um produto com bom acabamento. Temos também, por exemplo, mantas acústicas, térmica acústica. A manta hoje é a partir de PET reciclado, que é colocada no mercado, que não exige nenhum IPI para você trabalhar, como a lã de rocha, lã de vidro. A manta de borracha reciclada, que recicla até três pneus por metro quadrado. Você pode também ter um produto que te garante o maior conforto acústico. E por aí vai. Filha, o lanche está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em dez anos, muitas coisas mudam, mas o seu deck Madplast continua sempre com você. Madplast, a inovação da madeira. Realize a decoração dos seus sonhos. Marili Decor, conceituadas marcas nacionais e internacionais, em um amplo showroom a 17 minutos de Curitiba. Mobiliário solto e planejado, persianas, toldos e cortinas Luxa Flex. Papéis de parede Orleans, ateliê de cortinas, objetos decorativos, colchões e tapetes. Atendimento único e o melhor custo para você. Marili Decor, realize agora mesmo o seu sonho. Marili Decor, ateliê de cortinas, 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 ateliê de cortinas. Programa Casa Sul Oferecimento Greyhouse Há 25 anos Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shopping Alto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realize a decoração dos seus sonhos Tabriz Com você a cada passo Madeplast A inovação da madeira